Já deu meu horário, eu tô pronto No carro abastecer, vim de conto Só manda localização que eu tô chegando Já tão mandando foto da turma Tô vendo que já virou bagunça Deixaram a porta aberta E o povo saiu da casinha Quem é de beijo, beija Quem é de bebe, beba Quem é de recaída Beija, bebe, mas não liga Quem é de beijo, beija Quem é de bebe, beba Quem é de recaída Beija, bebe, mas não liga Beija, bebe, mas não liga Já deu meu horário, eu tô pronto No carro abastecer, vim de conto Só manda localização que eu tô chegando Já tão mandando foto da turma Tô vendo que já virou bagunça Deixaram a porta aberta E o povo saiu da casinha Quem é de beijo, beija Quem é de bebe, beba Quem é de recaída Beija, bebe, mas não liga Quem é de beijo, beija Quem é de bebe, beba Quem é de recaída Beija, bebe, mas não liga Beija, bebe, mas não liga Quem é de bebe, beba Quem é de recaída Beija, bebe, mas não liga 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 Beija, bebe, mas não liga